Olá pessoal boa tarde bom dia boa noite pessoal eu adquiri este aparelho ele é um aparelho que ele captura a mosca aqui em baixo ele roda em uma velocidade bem baixa e as moscas são atraídas por aqui aqui está o x da questão que eu vou contar aqui que eu não estava achando o que colocar aí né para usar para atrair a mosca o aparelho eu tenho só que o que usar rodei a internet aí não achei nada achava o que espantar o que atrair eu não achava é você reparar que ele roda bem devagarzinho vai ficar imperceptível para não assustar a mosca e capturá-la vou deixar o link abaixo esse aqui eu adquiri no no aliexpress é menos da metade do valor e custa no mercado livre aí fica a critério de vocês demora um pouquinho para chegar mais mas é bem mais barato então pessoal aqui está a questão eu descobri que mosca gosta bastante de melado doce né a gente vai pegar um pouco de bem pouquinho mesmo eu só consigo uma mão aqui só um pouquinho mesmo bem pouquinho um pouquinho de açúcar vou até pegar aqui um ó a haste do óculos do meu filho que ele quebrou ontem é só para misturar é bem pouquinho mesmo e depois procura limpar o o local só dá uma lavada na mão procura limpar o local porque senão não tem porque delas e não até a armadilha se se em volta tá cheio de açúcar mexer um pouquinho difícil fazer com as duas mãos com uma mão só mexe assim lado se reparar em cima eles têm meio que um recipiente em todos você vai pegar um pouquinho do meu lado e vai passar no meio do recipiente bem pouquinho acho que eu passei até demais é só uma pinturinha mesmo para quando passar a garrinha passar não ficar espalhando ela só a pintura mesmo desculpa a tremedeira pessoal do vídeo costumo fazer vídeo com com a base estou segurando com uma a mão e fazendo com a outra espalhando aqui deixa eu espalhando um pouquinho aqui para tirar um pouquinho desse aqui acho que ficou muito vou tirar com o dedo mesmo é isso aí pessoal essa é isso que eu vou usar um pouco de leite condensado com um pouquinho de açúcar e colocar nessas nessas cavidades aí e agora é esperar as bichinhas chegar e prender elas e vou olhar pra caras delas e dar risada né que é tão difícil de pegar beleza se inscreva no canal aí curte o vídeo e valeu obrigado 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 Obrigado.